O carro, o detector de fantasmas, no Decifrando o Caso, toda segunda-feira um vídeo novinho aqui para você. Gente, manda aqui perguntas nos comentários e tudo, e que Bezrataschema, gente, aos pouquinhos vai respondendo, com um caso sempre gostoso para a gente. Esse caso do Tesla é uma coisa tão interessante que o meu Rave, inclusive, falou num shiur recentemente, o Rave Meirel El Shlita, e eu fiquei tão impressionado que eu falei, cara, eu tenho que compartilhar com vocês, eu preciso. Que o que acontece, esse carro, o pessoal já está na boca do povo, que é um carro automatizado, ele é autônomo, ele dirige sozinho, e para isso ele possui sensores nas terminações do carro de proximidade, no qual quando vem algum objeto estranho, ou um animal, ou uma pessoa, ou um outro carro, ele diminui a velocidade, ele para, e isso é devido realmente a esse sensor de proximidade, que ele vai realmente detectando alguma frequência diferente. O famoso carro que dirige sozinho. O famoso carro que dirige sozinho, exatamente. Uma pessoa, curiosamente, dirigiu esse carro até um cemitério, onde, teoricamente, não tinha ninguém naquele momento. Agora, vem a parte mais legal. No painel, ele filma isso, como vocês podem ver. No painel, ele está lá, né, filmando ali, primeiro, o cemitério, não tem ninguém. Quando ele bota no painel, cara, eu fico todo arrepiado. Ele vê o que? De vez em quando, vem ali, como se fosse uma pessoinha andando, daí apaga. Aí vem outra pessoinha e anda, apaga, tal. Como se fosse uma frequência muito baixa, mas que detectou alguma coisa ali. O que é legal é que o Zohar, já falou sobre isso, o Zohar Parashat Nassau, da Kufravava Mudo Beide, na página 126b, explica que quando uma pessoa falece, todo mundo que está no Hatser Mavaiá, ou seja, no campo da morte, no cemitério, se levanta, olha que loucura, e vem recepcionar o novo vizinho. Agora, a gente não vê ninguém se levantando ali. Então, o que que significa? Então, o Zohar, o Uramacra, a Mocha Codoveiro, vem explicar sobre o Zohar, que existem almas que ficam ali, a parte mais baixa da alma, ela fica presa ao corpo, mesmo depois da morte da pessoa, e por isso que é tão importante a gente visitar entes queridos, depois do falecimento, colocar uma pedra, não flor, pedra, colocar uma pedra, que você está fazendo, inclusive, uma Kisele Leschinacea, está fazendo um trono para a presença divina, para trazer mais que do chá, para aquele lugar e tudo isso aí. O Ariza, ele explica no... Eu vi isso, foi no Shara Mitzvot, sobre o Parashat Vayerri. E, então, existe toda essa relação em que, sim, os falecidos estão lá. Olha que pesado. E o que é legal é que o Tesla, ele conseguiu detectar isso. Mais uma vez, então, a gente vê o quê? A tecnologia contribuindo para a veracidade da nossa Toráquia do Chá. Então, esse vídeo, ele é muito legal, ele é uma prova muito grande. Até na época, quando eu vi isso, eu pesquisei para ver se o Tesla tinha se pronunciado sobre alguma coisa. Não encontrei nenhuma resposta, ficou ali em aberto. Muitas pessoas publicaram, então tem vários vídeos, inclusive, no YouTube sobre isso. Esses vídeos já tem mais de um ano, né? Esses vídeos já tem mais de um ano. Você vê que ninguém depois falou sobre isso. Então, é bem legal que, realmente, se o meu orávio falou, eu confio. E fica aí mais uma prova para vocês de que a morte não é um fim. Ela é somente uma passagem e, sim, os falecidos estão entre a gente, principalmente nesses lugares mais específicos, como é o caso do cemitério.